O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal julga se é legal a cobrança de pedágio no trecho da BR-101 que corta bairros do município de Palhoça, em Santa Catarina. O caso é de repercussão geral, ou seja, a decisão vai valer para todos os processos semelhantes em tramitação na Justiça. A repórter Viviane Novaes traz os detalhes. O motivo da polêmica é este pedágio da BR-101 em Palhoça, Santa Catarina. Um grupo de moradores entrou na Justiça com uma ação popular, pedindo isenção da tarifa para quem vive na região. Como o pedido foi negado duas vezes em instâncias da Justiça, o Ministério Público Federal recorreu no Supremo. Para o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, a cobrança do pedágio é legal. O ministro lembrou uma ação que já foi julgada pelo STF. Nela, todos os ministros invalidaram uma lei catarinense que isentou o pagamento de pedágio para os veículos emplacados nos municípios onde estão as praças de cobrança tanto da BR-101 quanto da BR-116. Alexandre de Moraes propôs a seguinte tese de repercussão geral. A cobrança de pedágio em trecho de rodovia situado em área urbana é compatível com a Constituição Federal, inclusive quanto àqueles domiciliados no município em que localizada a praça de cobrança e independe da disponibilização aos usuários de via alternativa gratuita. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso divergiu do relator. Segundo o ministro, o que se discute é se existe afronta o direito fundamental à liberdade de ir e vir diante da alegação de que pagar o pedágio da rodovia concedida seria a única maneira de deslocamento de um ponto a outro dentro do mesmo município. Barroso propôs uma outra tese de repercussão geral. A existência de via alternativa gratuita não é um pressuposto para a cobrança de pedágio. Estando, contudo, a praça de pedágio localizada em um ponto que impeça a circulação ordinária dentro do município, surge o dever de implantação de medidas a serem avaliadas pelo poder concedente no caso concreto que mitiguem o ônus para as pessoas impactadas, como a criação de via alternativa, a isenção para carros emplacados na localidade ou a implantação de sistema free flow. O free flow é o sistema automático de pagamento de pedágio. A maioria dos 11 ministros da corte ainda vai votar. O prazo vai até o dia 7 de agosto, se nenhum ministro pedir vista ou destaque.